Olá pessoal, hoje vou preparar uma receitinha deliciosa de dar água na boca. É uma receita super fácil de fazer e simples também. É um delicioso arroz doce cremoso, gente. Ai, pensem só num arrozinho doce, geladinho, de sobremesa, ou pra saboriar à tarde, à noite, não tem hora, pessoal. Porque é uma delícia esse arroz doce cremoso. Mas antes de eu começar a preparar essa receitinha, eu só queria dar um recadinho pra todos vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal. Me chamem de Nandamel no YouTube. Já vão se inscrevendo, ativando o sininho pra receber todos os vídeos daqui pra frente. E não se esqueçam também de curtir o vídeo, tá pessoal? Agora sim, vamos parar aqui de lero-lero e começar a preparar esse arroz doce cremoso, porque é uma delícia. E pra fazer essa receita de arroz doce cremoso, pessoal, é super fácil mesmo. A gente vai precisar aqui de 300 gramas de arroz. Vamos colocar aqui numa panela. Com água. Água até cobrir, tá pessoal? Prontinho. Vamos dar uma mexidinha aqui. Ligar o fogo. E vamos esperar essa água secar, pessoal. A gente só vai cozinhar esse arroz, por enquanto, na água. Não vamos colocar mais nada. Quando tiver secando a água aqui, aí sim a gente vai colocando o restante dos ingredientes. Então, pessoal, vou esperar a água secar aqui. Vou deixar aqui tampadinho. E quando secar, eu já volto pra mostrar pra vocês. Gente, agora sim, podemos continuar a preparar essa receitinha deliciosa de arroz doce cremoso. Deixa eu só falar pra vocês. Eu percebi que a água tava secando aqui, pessoal, mas o arroz tava bem durinho ainda. Então, eu coloquei só mais um pouquinho de água, abaixei o fogo, tá pessoal? Agora sim, podemos continuar. Vamos lá. Olha aqui, gente. Ele não pode ficar muito cozido, tá pessoal? Vamos misturar aqui. Pra acrescentar o restante dos ingredientes da receita. Vamos lá, então. Vou precisar aqui de uma caixinha de leite condensado. Vamos colocando tudo aqui junto. É uma receita bem fácil de fazer, tá pessoal? Vou acrescentar aqui também 50 gramas de coco ralado. O coco ralado é a gosto. Caso alguém for fazer e não quiser colocar, não precisa. Vamos dar uma misturadinha aqui. Leite condensado com arroz e coco ralado. Feito isso, pessoal, vamos acrescentar aqui um vidrinho de leite de coco de 200 ml. E 600 ml de leite. Pode ser o integral, pode ser o desnatado. Vamos misturar novamente. Gente, esse arroz doce geladinho é tudo de bom. É de lambeus beço, né pessoal? E vocês gostam de arroz doce? Ai gente, é uma delícia, né? Então, vamos continuar aqui. Eu deixei agora aqui em fogo médio, pessoal. Estou mexendo aqui ainda. E vamos deixar dar uma engrossada aqui agora. Eu vou deixar aqui meio tampada a panela. De vez em quando eu venho aqui, dou uma mexidinha. E aqui, pessoal, tem um creme de leite. Só que a gente não vai colocar agora. A gente vai colocar quando estiver pronto. Por último, tá pessoal? Então, vamos esperar aqui, dar uma engrossada aqui. Aí, eu volto pra continuar. O meu bucho tá roncando, gente. O meu bucho tá roncando, gente. O meu bucho faz assim, ó. O meu bucho faz assim, ó. O meu bucho faz assim, ó. Ai gente, esse arroz doce aqui. Olha só, já tá quase pronto. Eu abaixei o fogo, tá pessoal? Estão misturando aqui. Tem que misturar sempre, senão gruda no fundo. Olha a cremosice que fica, pessoal. Bem cremoso mesmo. Agora, a gente vai acrescentar a caixinha de creme de leite. E dá mais uma misturadinha aqui. E deixar aqui, pessoal, por mais uns dois minutinhos. Olha que beldade, gente. Gente, que receitinha top. A gente não deu os beijos, né, pessoal? Gente, o arroz doce já tá prontinho. Vejam só. Eu fiquei mexendo aqui, tá? Olha só como que fica cremoso. Agora, vou desligar o fogo. E vamos colocar aqui por cima, pra dar aquele charme, dois pozinhos desse daqui de canela. Vamos lá. Pode ser canela em pó, pode ser assim. Olha que delícia. E o cheiro que fica, pessoal, é de dar água na boca. E já é a noite, pessoal. Eu só tava esperando esse arroz doce delicioso, cremoso. Dá uma esfriadinha pra gente poder experimentar. Eu gosto de comer arroz doce bem geladinho mesmo, tá, gente? Tem pessoas que gostam dele mais quentinho. Aí, eu gosto de cada um. Então, pessoal, vou tirar aqui um bocadinho desse arroz doce delicioso para experimentar juntinho com vocês. E aqui está o nosso arroz doce, gente. Aí, eu coloquei um pouquinho de canela em pó por cima também, que fica muito gostoso. Eu vou tirar agora aqui um pouquinho junto com vocês, pra gente poder experimentar. Essa beldade de arroz doce cremoso. Ai, gente, olha só. Olha como fica. Gente, ele dá água na boca. Geladinho, então, nem se fala. Olha só, pessoal, que beldade. Olha a cremosice desse arroz doce. Hum, agora é só experimentar. E chegou a melhor hora, pessoal. A hora de experimentar essa beldade de sobremesa. Esse arroz doce super cremoso, super gostoso. Fácil de fazer. Ai, gente, fica uma delícia. Hum, vocês estão servidos com esse arroz doce cremoso delicioso. Olha, gente. Hum, adoro. Top dos top, pessoal. É tudo de bom. Olha só, gente. Que cremosice. Olha. Beldade pura. Beldade pura. Hum. Olha só, gente. Hum. Ai, pessoal. É tudo de bom. Ai, pessoal. Hum. Gente. Sempre que eu posso, tá fazendo aqui em casa. Deixa, deixa assim na geladeira. E vou saboreando, assim, durante a semana. Porque fica uma beldade pura. Hum. Delícia. Delícia mesmo. Hum. Hum. E esse arroz doce tava uma delícia, pessoal. Muito gostoso mesmo. Vocês viram só como que é fácil de fazer? Fácil, rápido. Uma receita bem simples mesmo. Pra pouquíssimos ingredientes. E fica uma delícia. Simplesmente uma delícia, gente. Mas eu vou terminar o vídeo por aqui. E se vocês gostaram dessa receitinha de hoje. Não se esqueçam também de deixar um joinha aqui no vídeo. Vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal. Me chamem de Nandamel no YouTube. Já vão se inscrevendo, ativando o sininho. Pra receber todos os vídeos daqui pra frente. Beijão pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal. Tchau.